Salve, salve pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo galera, é um vídeo um pouco diferente. Eu vou deixar aqui para vocês, na verdade, é um chroma key para o Facebook. Para vocês estarem utilizando aí nos seus conteúdos do Facebook, tá certo? São chroma keys aí de cores diferentes, com várias variedades. E vocês aí podem estar baixando o vídeo e utilizando ele da forma que desejar, tá certo? O primeiro modelo que eu vou passar, pessoal, é o modelo número 1, modelo azul, modelo tradicional do Facebook, tá certo? Agora, pessoal, vamos para o modelo número 2. Um modelo diferente, um modelo vermelho. E agora vamos para o modelo número 3, modelo amarelo. Também temos esse modelo, modelo roxo. Vamos passar ele agora. E para as mulheres, temos o modelo rosa. Vamos passar agora. E para as mulheres, temos o modelo rosa. Vamos passar agora. E por último, temos esse modelo, que é azul com rosa. Pronto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente aí, mas na verdade é só para deixar aqui os chroma key diferentes aí para vocês utilizarem no seu conteúdo no Facebook, tá certo? E para vocês utilizarem, é só para vocês baixarem esse vídeo e estar utilizando aí nos seus conteúdos, tá certo? É um vídeo totalmente gratuito e sem direitos autorais. Vocês podem utilizar aí sem preocupação, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.